Quando nós vemos todos os problemas que a nossa sociedade tem hoje, como por exemplo desigualdade social, violência e miséria, a gente costuma acreditar que esses problemas nada tem a ver com a gente. Mas pensa bem, se as suas disfunções psicológicas, como por exemplo egoísmo, medo ou violência, afetam diretamente as pessoas mais próximas de você, as suas relações, e a sociedade em si é formada por um conjunto de várias relações, então seus problemas psicológicos afetam diretamente a sociedade. Então pensa bem, se você quer transformar a sociedade, a primeira coisa que a gente precisa fazer é mudar a nós mesmos, né? Aí surge a pergunta como a gente se transforma. A gente só consegue transformar aquilo que a gente conhece, e por isso o autoconhecimento é o primeiro passo e é fundamental. Antes de falar do processo de autoconhecimento, é muito importante conhecer o seu maior obstáculo, que é o julgamento. Eu vou mostrar agora num exemplo rápido como que o julgamento atrapalha o processo de autoconhecimento. Vamos supor que você seja uma pessoa que apresenta um comportamento de ciúme. Em grande parte das pessoas, normalmente a mente delas funciona da seguinte forma. Num primeiro estado, o ciúme ou a emoção simplesmente surge no seu corpo. E aí, no estado 2, você sentindo os impactos negativos que o ciúme tem nos seus relacionamentos afetivos e a sensação ruim que isso tem no corpo, você julga o ciúme como sendo algo negativo e você imediatamente reprime essa emoção. E aí, no estado 3, olha o que a mente faz. Reconhecendo que o ciúme é um estado não desejado, ela projeta um novo estado futuro e ideal de não ciúme e começa a perseguir aquilo como algo a ser alcançado. Agora veja como a gente complica muito esse processo de autoconhecimento. O único momento que a gente pode ter alguma esperança de transformação é apenas no estado 1, no momento em que a emoção pura nasce, quando o ciúme surge. Mas justamente nesse momento, a gente ignora completamente a emoção através do julgamento e da repressão que é o estado 2. Ou seja, nós geramos uma fuga, um escape do relacionamento direto que nós poderíamos ter com aquilo que queremos entender. Então, para confundir ainda mais o processo, no estado 3 a gente projeta um estado completamente fantasioso e irreal, que é o ideal de não ciúme, sendo apenas um futuro imaginado, enquanto o ciúme está acontecendo bem na sua frente, no presente real. E qual que é a proposta do indiano Jido Krishnamurti? A sugestão dele é que você permaneça apenas com a realidade, apenas com o que é, que é o estado 1. Sem fugir, sem escapar. A sugestão é que você recepcione de forma passiva e amorosa todo e qualquer movimento da sua mente. Sem julgar, sem classificar ou dar um nome ao que está acontecendo. A sugestão é que você não reprima nada, que você dê o espaço necessário para que todos os detalhes da emoção se desvendem naturalmente na sua frente, no tempo em que a emoção precisa para se mostrar, e não no tempo em que você quer resolver o problema. E aí você vai perceber com o tempo que a sua intenção de resolver um problema é justamente o que impede você de se transformar. Porque quando você está na mentalidade de resolver algo, você naturalmente já está julgando aquilo que você quer mudar como algo ruim. E isso impede você de olhar para a sua emoção com cuidado, com paciência, com atenção. E justamente quando você muda essa mentalidade para a mentalidade de querer compreender algo, tudo muda. Porque quando você quer compreender, a sua intenção é entrar em contato com a verdade. E nesse contato com a realidade da sua emoção, na integralidade do que é aquilo, com todos os seus sentidos, é mais do que suficiente. Esse contato com a verdade, por si só, libera você. Para reforçar o entendimento, a sugestão é que essa observação seja silenciosa. Por isso que você não precisa necessariamente classificar ou dar nomes. A ideia é que você veja isso como uma metáfora. Que você treine a sua mente para ser como um céu, super ampla e aberta, que permite a passagem dos pensamentos que vêm como nuvens, surgindo, passando e indo embora, enquanto você vai ser apenas um observador, interessado e curioso em entender o movimento de cada uma delas. E por isso que ele é silencioso, porque a intenção aqui é que você treine para você sentir mais e não pensar mais. O movimento intelectual muitas vezes mais te confunde do que ajuda. Então a ideia é que você treine a sua sensibilidade. E aí surge a pergunta, como eu cultivo uma mente que tenha todas essas qualidades? A ideia aqui é que você comece e continue. Que você comece a experimentar esses novos níveis de consciência e de presença em tudo que você faz e em todos os pensamentos e emoções que surgem no seu corpo e na sua mente e que você continue. E aí vem a parte mais difícil, porque você vai ver que nas primeiras dificuldades que você tiver, você vai ter vontade de desistir. Você vai ter vontade de se distrair, de querer olhar o celular, de querer olhar as redes sociais. E na boa, tudo bem que surjam momentos que você tenha vontade de desistir ou que você tenha vontade de se distrair. Mas que a sua vontade e seu interesse seja muito maior, inclusive de até mesmo querer compreender o porquê você quer desistir. De querer entender o porquê você tem essa tendência de se distrair do momento. Porque todo e qualquer momento tem algo a ser compreendido, tem algo a ser entendido. E justamente por isso, esse é um exercício que você vai levar para o resto da vida. Porque é algo a ser feito momento a momento. Essa é a resenha animada do livro A Primeira e Última Liberdade, do indiano Jido Krishnaburti, que teve um impacto muito profundo no meu autoconhecimento psicológico e espiritual. E eu tenho certeza que pode ajudar muito você nesse processo também. Bom pessoal, e é isso aí. Se você gostou desse vídeo, não deixe de inscrever-se. Muito obrigado de novo pela visualização. E a gente se vê em breve. Um abraço! Um abraço!